Após mais de um mês de preparação, a equipe sub-14 da escola oficial do Botafogo, que vem treinando semanalmente no centro de treinamentos Manuel Leão, fez na última semana sua primeira apresentação, goleando por 4 a 1 a equipe do projeto Camisa 10 da cidade de Sertãozinho, em jogo amistoso que aconteceu no CT botafoguense. A ação é uma das medidas da nova direção tricolor que visa integrar a escola oficial do Botafogo, que possui mais de 400 alunos entre 7 e 17 anos, as categorias de base do Botafogo, como explica Tiago Koslowski, coordenador das categorias de base do Botafogo. Hoje é um motivo de muita alegria para todos nós, tanto do departamento de categoria de base como da escola oficial do Botafogo. Hoje a gente realizou um sonho antigo nosso, que era trazer a escola realmente para dentro das categorias de base do Botafogo, de uma forma de um trabalho contínuo e pensando em sim na formação dos atletas, e também, logicamente, pensando no lado profissional de botar essas meninadas, quem sabe, no time profissional do Botafogo. Então, o primeiro passo foi capacitar os profissionais, fazer a parceria com a escola, trazer a metodologia de trabalho para dentro da escola, a união entre os departamentos, tanto o departamento de futebol de base quanto o departamento da escola, trazer esses profissionais da escola para dentro do nosso CT e vice-versa, os profissionais da base atuando diretamente na escolinha. E agora o próximo passo é a gente continuar o trabalho, continuar capacitando esses atletas para que no ano que vem a gente tenha já uma base do Sub-15 formada com atletas da nossa escola. Um time que saiu Sócrates, Raí e tantos atletas que defenderam a seleção brasileira, e a gente tem esse potencial dentro da nossa escola, com mais de 500 atletas hoje trabalhando dentro da escolinha, a gente poder trazer essa categoria específica, que é a categoria de porta de entrada dentro de uma categoria de base, e você ver tantos bons valores jogando aqui, e oriundos da nossa escola. Isso eu volto a repetir, isso é fruto de um bom trabalho realizado pelos professores lá da escola, que pegam o atleta lá desde o Sub-5 para poder chegar na nossa categoria aqui, Sub-14, de uma maneira melhor preparada, porque aí a gente consegue lapidar de uma maneira melhor, e isso com certeza quem tem é ganhar somente é o clube, porque o Botafogo, além de ter uma categoria de base forte, uma escola forte, vai ser um celeiro de craques, como diz o nosso hino. Esses meninos são o futuro do Botafogo, através desses meninos o Botafogo vai poder se manter na Série A1 do Paulista, num futuro a médio e longo prazo, e quem sabe chegar num nível maior, a nível nacional de Campeonato Brasileiro.